Ai meu Deus, que simbora Quem mais o que tem que limpar o olho na pejetura Ai meu Deus, que simbora Quem mais o que tem que limpar o olho na pejetura Quem mais o que tem que limpar o olho na pejetura Se o pastor está de carro, velho Quer trocar, mas não tem condição Quem mais o que tem que limpar o olho na pejetura Meu Deus, aonde estamos nos irmãos? Se o pastor está de carro, velho Ele já chama de marajá Dizendo com dinheiro, meus irmãos O pastor só pensa em vazia Ai meu Deus, que simbora Tem que ser duas caras, tem que ser filotão Ai meu Deus, que simbora Quem mais o que tem que limpar o olho na pejetura Se o obreiro é sorridente Ele já chama de cara de pau Se o irmão gosta de sorrir E para quem isso pega mal? Se a irmã gosta de andar com a minha Recebe o nome de soltarão Homem-guarudo, só o sangue de queijo Não passa isso com você Ai meu Deus, que simbora Que simbora Que simbora Que simbora O Senhor vai provelar Tem a culpa se a dor Abre a boca profeta Deixa Deus te usar Então agora vai fazer as aulas E deixa a porta te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa Deus te queimar Vai queimar, vai queimar E deixa a porta te queimar Vai queimar, vai queimar E deixa o pão, deixa o pão Vai queimar, vai queimar Deixa a porta te queimar Os aqui nesta igreja O Senhor vai provelar Minha saciando Calma e calma Não prestou a grande boca Deixa Deus te usar A semana que vai chegar O meu Deus vai te abençoar Vai queimar, vai queimar Legenda Adriana Zanotto